Foi lançado na manhã desta segunda-feira o Plano Estadual de Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais. Na ocasião teve início a nova etapa da vacinação de reforço contra a Covid-19 com doses bivalentes. O lançamento aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória. O Plano Estadual tem o objetivo de recuperar as metas de coberturas vacinais em todo o território capixaba. O plano vai apresentar medidas e ações estratégicas que serão seguidas durante os próximos quatro anos. Os imunizantes fazem parte do calendário nacional de vacinação infantil e são destinados a crianças menores de dois anos de idade. O público de crianças, você falou, é um público difícil, mas aí é mais pela desinformação dos pais, não pelas crianças, porque elas seguem a orientação dos pais. Mas a nossa forma de divulgar essa é informação, trazer o tema sempre à nova discussão e nós temos uma campanha que agora se inicia hoje em parceria com todos os municípios. Nós estamos lançando a campanha estadual de vacinação para que a gente possa vencer o desconhecimento, a ignorância. Ignorância no sentido de ignorar mesmo os efeitos benéficos da imunização, a necessidade de a gente sensibilizar as pessoas, os pais em especial, os responsáveis, pais, mães, os responsáveis pelas famílias para que a gente possa, de fato, concluir ciclos vacinais importantes para a gente proteger a vida dos capixabas. As vacinas com metas a serem alcançadas até 2026 são a poliomielite, meningococo C, pentavalente, febre amarela, pneumocócica 10V, varicela, tríplice viral D1, hepatite A, BCG, rotavírus humano. O Espírito Santo vive uma redução das metas de coberturas vacinais dos imunizantes de rotina. Essa queda, que aconteceu em todo o país, se potencializou no início da pandemia. Com o lançamento desse novo plano, o governo agora quer voltar a atingir as excelentes metas de coberturas vacinais de antes. A grande dificuldade realmente foi a desinformação causada nos últimos dois anos. Nós tínhamos níveis vacinais em doenças, historicamente até, que não existiam mais no Brasil, que acabaram reaparecendo em virtude dessa desinformação. Nós estamos hoje em torno de 80% na média de todas as doenças, mas já tivemos acima de 90%. Assim como o Brasil perdeu muito. Durante o lançamento do plano, o governo do estado também deu início à nova etapa de vacinação do reforço contra a covid com doses bivalentes. O governador Renato Casagrande recebeu representantes de todos os públicos prioritários do primeiro grupo definido para receber as doses. Pessoas a partir de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e trabalhadores desses locais. Além de imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Para receber as doses, é essencial que a pessoa tenha o esquema vacinal primário completo e tenha tomado a última dose no intervalo de quatro meses. Para quem já completou o quadro com quatro doses de vacina, essa é uma vacina importante porque ela pega as variantes que não estavam na vacinação anterior. O estado já recebeu 129.600 doses da vacina bivalente e o Ministério da Saúde já sinalizou uma nova remessa para esta semana, com envio de mais de 200 mil doses. Para essa primeira etapa, a expectativa é que 320.891 capixabas sejam imunizados. Viram outras fases, a gente segue também uma indicação da distribuição de vacinas do Ministério da Saúde. Então, nós recebemos hoje 129 mil vacinas que já foram distribuídas, mas essas 129 mil vacinas, elas ainda não completam o ciclo dessa primeira fase. Nós precisamos, para completar a primeira fase, 300 mil vacinas. Então, nós recebemos hoje 129 mil vacinas.